Oi, oi meus amores, tudo de boa? Gente, eu espero muito, muito, muito que sim. Se você caiu de paraquedas aqui no canal e ainda não era inscrito, gente, já se inscreva, ativa o sininho, compartilhe. Se você gosta dos vídeos, gostou do conteúdo, deixa o likezinho, certo? Pra me avaliar aqui se vocês estão gostando dos conteúdos aqui do canal. E aqui, gente, eu estou com novidades pra vocês de Taciana Moda Ítima. Toda semana eu sempre estou mostrando pra vocês, atualizando aqui, né, as novidades, lançamento da semana da Taciana Moda Ítima. E essa semana, gente, ela está com muitas novidades, precinho maravilhoso aí pra vocês, com novidades de conjuntos. Os conjuntos dela tem a partir de R$9, certo? Ela tem conjuntos com bojo, sem bojo, tamanhos PMG e GG e também trabalha com a linha Plus Size, certo? Os tamanhos PMG e GG, ela tem com bojo e sem o bojo. Sem o bojo, a partir de R$9, com o bojo, ela tem a partir de R$10. Uma imensidão de variedades de modelos, cores, tem com microfibra, com detalhes de renda, tem toda em microfibra, todo rendado, muita variedade. Gente, é impossível a gente mostrar todos os modelos aqui no vídeo. Mas, gente, vamos mostrar algumas fotos que é pra vocês verem aí quantos modelos lindos, maravilhosos aqui com a Taciana Moda Ítima. Eu tenho certeza aí que as suas clientes vão amar, gente, esse modelinho. E quem compra, não deixa de comprar, volta a comprar, porque a mercadoria dela é excelente, a qualidade é maravilhosa e o modelo é um mais lindo do que o outro. Cores, muito lançamento de cores novas, toda semana aqui tem novidades com a Taciana Moda Ítima, certo? E o bom, gente, é porque ela trabalha também com a grande variedade também de modelinho no tamanho Plus Size, né? Que muitas amigas, amigas aqui me pedindo pra mostrar a Langerie Plus Size aqui com a Taciana Moda Ítima também vocês vão encontrar. Conjuntos, sutiãs, calcinha, muita variedade, tanto nos tamanhos PMG e GG, quanto também nos tamanhos Plus Size, certo? Aqui a mercadoria dela, gente, o preço é excelente, é pra revenda, é pra vocês que trabalham com a Moda Ítima, vocês que são lojistas, atacadistas, eu tava procurando um preço pra ter a sua revenda aí, isso é um pipoco. Na sua revenda vai ter uma lucratividade muito boa. Aqui com a Taciana Moda Ítima vocês vão encontrar, além de vocês encontrar a Langerie linda, maravilhosa pra vocês arrasar com as vendas, vocês vão encontrar preço, gente, precinho que vai caber aí no seu bolso e vai ser um sucesso a sua revenda, certo? Muito boa, gente, não é propaganda não, gente, é porque a verdade, a mercadoria dela é excelente. Aqui vocês também vão encontrar sutiãs avúcios, além de vocês encontrar sutiãs, chamamos PMG e GG, vocês vão encontrar também a linha Plus Size de sutiãs avúcios, tem sutiã de amamentação, tem o reforçado, microfibra, muita variedade de sutiãs avúcios, tem liso, tem com renda, tem modelo nadador, tem tomara que caia, liso e de renda, e sem contar uma linha maravilhosa de Plus Size, tomara que caia, reforçado, sutiãs de senhora, reforçado. Enfim, muitas variedades também em cropped também, viu, gente, modelinhos de top e cropped também tem muitas variedades, todos com os tamanhos PMG e GG e também com a linha Plus Size. Sutiãs avúcios são muito um modelo que vocês vão encontrar aqui com a tacinha na moda íntima, viu, gente, e aqui você vai comprar e vai ter variedades, o bom que dá pra você que trabalha com a moda íntima, vai fazer suas compras, tudo em só lugar, com a entrega pra todo, qualquer lugar do Brasil, em excursão, transportadora, via aéreo, ela faz a sua entrega, certo? Olha, sutiã de amamentação, ela tem ele em algodão, tem a leste, e esse sutiã que tá sendo um sucesso, que é o sutiã sem costura, não marca, não incomoda, muito bom, croppedzinho, olha só, gente, sem contar a coleção perfeita também que vocês vão encontrar de calcinhas, que a gente vai mostrar aqui pra vocês. O bom porque tudo que tá na moda aqui com a tacinha na moda íntima, a moda íntima aqui que tiver na moda, que tiver em alta, lançamento, vocês vão encontrar com ela, certo? Aqui a grande variedade que vocês vão ter de conjunto, sutiã avúcios, calcinha, e sem contar a imensidão que ela também trabalha com importado, meia, meião, cueca box, de tudo um pouco, calcinha cinta, e o sutiã avúcio é como eu falei pra vocês, né, gente? Grande variedade, tanto no sutiã quanto no crop top, e aqui vocês vão encontrar calcinha, ó, caçolão extra GG, vocês vão ter calcinha a partir de R$2,50, certo? Tem caçolas, tem calcinha fio, tem calcinha calenço, certo? E também tem caçolão extra GG, muitas outras variedades, tanto no adulto, quanto no infantil, e quanto no juvenil e no bebê. Bastante modelos, impossível a gente mostrar todos aqui, modelos, cores, aqui vocês vão encontrar. Tem cuequinhas infantil, também trabalha com cueca de adulto, de tudo um pouco vocês vão encontrar aqui com a tacinha na moda íntima, o bom aqui porque a entrega dela é garantida, com segurança, certo? Aqui você vai comprar e vai ter a certeza que vai chegar. No final do vídeo eu vou deixar o WhatsApp de venda, porque ela manda pra vocês um cartálogo completo e também vou deixar o link do Instagram e o WhatsApp de venda também na descrição do vídeo. Pra quem achar melhor ir através do link, vai ficar lá na descrição, certo, gente? Ela trabalhou com kitsinho de calcinha, é muita variedade aqui, com certeza eu sei que vocês vão amar a mercadoria dela. Quem compra não deixa de comprar mais, sempre vai ser cliente, sempre vai estar comprando, certo? É muito bom, gente, a mercadoria dela, é bom que tem muita variedade, calcinha avússia, tem vários modelinhos, certo? Calcinha fio, calcinha short, rendada, toda em microfibra, muita variedade, certo? Diretamente aqui de Pernambuco, mercadoria boa e barata que vai caber aí no seu bolso pra sua revenda, ó, lançamento são essas calcinhas também aí pra vocês. São muitas novidades, sempre, toda semana aqui, tá sendo a moda ítima e ficar com novidades pra vocês, tá certo? Além disso, vocês vão encontrar também aqui uma grande variedade em importados, como meias, adulto, infantil, juvenil, meiões e muito mais, também tem, é assim, um shortinho, segunda pele com renda, sem renda, tem calcinha box, tem cueca box, tudo com o precinho que vai caber no seu bolso, certo? Aqui muita variedade, tem calcinha cinta, é variedade, gente, é aqui de tudo e com o precinho maravilhoso que cabe no seu bolso e que vocês vão garantir uma revenda com uma lucratividade maravilhosa, certo, gente? Aqui você vai comprar, e como eu sempre falei desde o início do vídeo, você não deixa de comprar mais, porque a mercadoria, além de ser excelente, a ser uma mercadoria boa de qualidade diferenciada, o preço, é melhor ainda, é um precinho aqui que é pra você revender mesmo, é preço de revenda, é muito bom o preço. Eu vou deixar aqui, gente, o WhatsApp de venda, porque vocês não perdem tempo, entrem em contato, garanta seu estoque, faça seu pedido, porque eles estão aguardando a sua ligação com todo amor e carinho pra atender os clientes, certo, gente? Aqui o cliente é quem manda, muita mercadoria boa e barata, vocês quem escolhe o modelo, certo? O cliente quem escolhe o modelinho, aí ela coloca tudo direitinho e chega tudo certinho. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda, porque vocês correm já, garantar de vocês. O WhatsApp de venda, gente, aqui da Taciana Moda Itma, é 819-9231-5264. O estragan é arrobataciana-moda-itma, certo? Vai na descrição, vai ficar os links, pra quem achar melhor, corre lá na descrição, tá bom? Tchau, tchau, gente, ficam todos com Deus, boas compras aí pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!